E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos de volta aí no nosso jogo My Summer Car, é isso aí! Hoje na nossa Play, né, vamos comprar algumas peças aí pro nosso Satsuma, tá? Dá na hora de começar a mexer nessa belezinha aqui, porque ele tá 100% original. Chato, né? Então vamos dar uma melhorada nele. Começando, vamos comprar hoje então o Aerofoli, tá? Isso nós vamos comprar. Vamos comprar aquelas... Aquele negócio do vidro traseiro aqui, eu não lembro o nome agora. Parece uns spoilers, mas não é spoiler, não lembro o nome do que é aquilo. Vamos comprar o capô também, com refrigeração, com entrada de ar, né? Por quê? Porque o Satsuma esquenta muito. E vamos ver se colocando isso a gente consegue resolver um pouco do nosso problema, beleza? Vamos comprar umas rodas também e a suspensão. Então não é pouca coisa que a gente vai comprar, vai dar em torno aí de uns 15 conto, por aí. Eu já parei pra calcular, né? E, além disso, também vamos instalar no carro, né? Nossos novos upgrades. Então, primeira coisa. Vamos... Essa bagunça da minha garagem aqui, aí não rola, né? Tira essa bagunça daqui, cacete. Volta pra cá. Direitinho. Bonitinho. Aê. Não gosto de ganhar de bagunçado. Então vamos lá. Aerofole. Não sei o nome disso aqui. Grade de janela traseira. Tá, vai ser esse o nome então. O capô também já tá marcado. Suspensão, que é a mais cara. Volantezinho. Legal. E essa roda aqui, que eu acho a mais bonita. 2, 590. Beleza. Tá aí a nossa cartinha. De novo, eu esqueci que o Satsuma precisa ficar ligado pra esquentar. Podia ter feito isso enquanto... É. Enquanto eu pegava a carta. Aí não. Eu esqueci. Acredito. Faz parte. Aê. Ô, mosca chata. É sério isso? Tá bom. Tudo certinho, centralizado e... Pum. Ok. Ah, deixa eu ligar ele pra ele esquentando já, né? Puxar o afogador aqui. Vamos lá. Eita. Pernão pra pegar, hein? Vamos lá. Tira o freio aqui. Detalhe, tá? Infelizmente o meu câmbio em H aqui, ele parou de funcionar. Não sei o que aconteceu. Então eu tô jogando nas borboletas. Tá? Mas assim que possível eu já vou dar um jeito de trazer de volta o câmbio em H. Enquanto isso a gente segue na borboletinha mesmo. Não fica 100%... É... 100% realístico, né? Realista. Mas já dá pra... Dá pra jogar. Dá pra gente fazer os nossos vídeos. Dá pra gente... Ai, 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 ai. Dá pra gente fazer o que precisa fazer enquanto isso. É... Fazer o quê? Vamos lá. Vamos lá na cidade então. Né? Não vou andando muito rápido porque o nosso carro ele não tem muita estabilidade. É por isso que primeiro... Eu quero trocar essas partes da carroceria. Né? Eu quero botar a nossa aerofola. Quero botar a nossa suspensão e as nossas rodas de rali. Pra gente ganhar mais estabilidade aqui na terra. Ah, porque não adianta botar motor sem ter isso. É, aí eu boto o motor. Ando a 90 por hora aqui na terra e o carro passa reto na curva e aí já era. Aí dançou. Aí dá o estrago. Vocês estão ligados, né? É uma merda. Mas faz parte. Então... Bora lá pra cidade. Aí, mano. Chegamos na entrada da cidade. Tô chegando então aqui na lojinha do Tamer. Vamos fazer a nossa encomenda. Vamos aproveitar também e abastecer o nosso Satsuma. Deixa eu botar na câmera de fora aqui pra chegar o mais perto possível. O negócio aqui. Essa camerazinha de fora aqui foi muito boa ter feito, né? Aê. Eita. Pô, pelo menos o carro já apagou, né? Que vacilo, hein? Tá. Ele manda a direção. Já deixa eu pegar a cartinha aqui. Vamos deixar esse mundo capô aí. Eita. Não é pra ir pra trás não, tio. É pra ir pra frente. E fechei a porta que eu queria ter fechado. Tá. Primeira de coisa. Primeira de tudo. Vamos entregar a nossa... Eita, nós. Vamos entregar a nossa carta. Pra fazer os pedidos. Aí. Vamos lá. Eita. Pronto. Encomenda feita. Agora, infelizmente, a gente tem que esperar. Né? Praticamente uma semana aí pra poder fazer... Pra poder chegar a nossa encomenda e... Fazermos a compra, né? Fazemos o pagamento da encomenda. Bom, pra vocês vai ser bem rapidinho. Vamos abastecer também. Pra vocês vai ser mais rápido. Porque eu vou fazer aquele cortezinho básico aqui, né? E é isso aí. Vou comprar mais algumas coisas ali no Tamer também. Até pra levar pra... Pra casa da véia. Ou seja, a vovó. Ela tá sempre pedindo coisa. Pra variar. Ela nunca pode buscar. Tem sempre que pedir. É acreditável. Enfim. Vamos abastecer. E vamos... Fazer o que a gente precisa. Abastecido. Já vamos fechar aí, né? Fechou. Vamos lá dentro. Vamos pagar. Fechou. Comprar as coisas pra ela. Que é isso aqui que ela quer. Açúcar. E leite. Beleza. As compras dela aqui tá feita. Vamos botar do lado do nosso banco ali. Porque não tem necessidade de botar lá atrás no porta-malas isso, né? É o melhor aqui, né? Aí. Pronto. E... Comprar algo muito importante que o nosso carro tá sempre precisando. É óleo e fluido de radiador. Sempre que puder andar com isso aqui no carro, tá? Por quê? Porque o fluido de radiador nesse jogo sempre baixa. Eu não entendo o porquê. Troca o cabeçote do motor. Troca... O caramba. Aí. Troca a junta do motor. Mas tá sempre consumindo o fluido. Ah, sei lá. Talvez se trocar o motor inteiro dessa... Desse carro a gente consiga fazer esse negócio parar. Mas é muita mão refazer o motor do zero nesse jogo. Baixou. Eu paguei. Paguei. Paguei porque eu tô com o negócio. Nossa senhora. Tô viajando aqui. Beleza. Bora pra casa. Da vovó. Né? Vou centralizar bem o volantezinho aqui. Eita bacana. Nossa. Eu vim com o afogador ligado, véi. Pera aí. Tira o afogador aí que eu não tô enxergando nada. Aê. Que vacilo. O carro podia... Ter esquecido até demais, eu acho. Hum. Carro abastecido. Compramos tudo que precisava. Vambora, né? Eita. Precisa a marcha estourar agora. Eu devia ter salvado esse... Eu devia ter feito um save nessa parte, sabe? Pra não dar erro. Mas não... Ui. Volta pra estrada. Viu? Viu? Com a dente de frente no outro cara. Ah. Que vacilo. Nossa Tatsuma aí bonitão. Inteirão. Todo desamassado. Chegando nos 90 por hora. Motor batendo. Não. Brincando. Brincadeira. O motor tá ótimo. Por enquanto, né? Eu tenho certeza que mora só que vai dar problema. Eu espero que ele demore mais pra superar aquecer com o capô aberto. Porque olha lá, ó. O ponteirinho já tá passando a metade. O ponteirinho já começou a passar da metade. É gostar de aquecer. Esse modzinho das 6 machos, que na verdade tá 5 agora, né? Porque eu tô com problema na minha manopla aqui. Então não vale a pena deixar 6 machos pra ser usado. Minha manopla, infelizmente, parou de funcionar. Mas logo, logo, estará de volta. Isso aí. Chegando na casa dela aqui. Ih, ela não tá lá? É sério isso? É sério. Ela não tá. É azar, hein? Tá bom. Se não tá, não tá. Vamos direto pra casa. Fazer o quê, né? Eu achei que ia chegar aqui e ela ia estar aqui. Porque tá cedo ainda, até onde eu sei. Não entendi. Muito estranho ela não tá. Beleza, chegamos de volta, então, na nossa casa aqui. Vou deixar o nosso carro parado. E seguinte, agora a gente tem que esperar nossas compras chegarem, né? Nossa encomenda chegar, pra gente poder começar a mexer no nosso carro. E pra isso, eu preciso arrecadar dinheiro também pra comprar elas, né? Então, né? Quando eu voltar de novo, já vai ter chegado, já vou estar com a grana, porque agora eu vou fazer algumas coisas aqui. Alguns trabalhos. Que é isso que vocês já conhecem de básico, beleza? Isso aí, vamos lá. É isso aí, manos. Acho que nossas encomendas já chegaram. Já passou uma semana aí, né? Desde que a gente fez elas, beleza? Fiz bastante trabalho, consegui juntar bastante dinheiro. Então, o que eu vou fazer agora? Ah, esqueci de deixar as compras com a vovó. Sabia que alguma coisa nesse tempo eu tinha esquecido de fazer, né? Ah, beleza. Vamos tirar as compras daqui. Opa, tá sendo traseiro? Não. Pega. Aê. Vamos deixar essas compras aqui. Vou tirar também o nosso óleo e o nosso fluido. Ah, mas eu disse que é sempre bom levar junto. Disse, mas o problema é que o nosso carro vai vir cheio. A gente precisa de bastante espaço dessa vez pra poder trazer tudo aquilo e fazer a instalação. Tá? Não é... Não tô tirando só por tirar. Tô tirando porque a gente realmente vai precisar de espaço pra fazer isso. Tá? Mas o ideal é... Ai, cacete. Fecha essa tampa. Aí. Mas o ideal é sempre, sempre levar eles juntos. Beleza? Ah, devia ter deixado o carro esquentar de novo. Eu sempre esqueço disso. Não adianta. Sempre esqueço que o site de soma tem que esquentar. Que bobeira. Vamos botar o nosso cinto. Isso aí. E... Opa. Partiu. Eu ia falar partiu antes de botar a primeira. Não dá certo, né? Vamos embora. Vamos embora pra cidade. Pegar nossas encomendas. Ou pelo menos, tomara que esteja lá, né? Isso aí. Vamos nessa. Aí. Estamos chegando, então, finalmente na nossa cidade. Na loja do Teymor aqui. Vamos dar uma olhada pra ver se ele já tá com as nossas... Encomendas. Eu vou deixar o carro por aqui, porque se ele tiver com as encomendas, né? Vai ser aqui que a gente vai pegar elas. Aí. Bota no neutro aí. Ah, eu vou deixar o carro ligado dessa vez. Não vou desligar o carro. Porque... Se ele já tiver... A gente já coloca e já sai, né? Fica enrolando, não. Eita, tá sendo uma massa preta. Isso é normal? Tá queimando óleo, será? Mas aí não seria a fumaça branca. Ih, sei de nada. Vamos ver, vamos ver. Olha aí, ó. 15,282. Tá bom, eu tenho um dinheirinho sobrando. Hum? É. Tá aqui as nossas encomendas. Agora, detalhe. A jogo de rodas deve ser isso aqui. Tá. Vamos... Como é que eu vou fazer isso tudo caber aqui? Eu não sei. Puta que pariu. O capô é gigante, velho. E agora? E agora? Nossa senhora. Isso aqui com certeza é o capô. Só que o troço é muito grande. Bom, vai caber aqui de algum jeito, né? Tem que caber. Aí, aí. Vai bugar o carro. E aí, aí. Bugou. Ferrou. Acho que nem reclinando o banco vai rolar. Pera aí. Deixa eu fazer diferente. Cadê? Aí. Não, 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 não. Saco. Como é que eu vou fazer isso caber aqui? Eu não sei. E agora? Fazer mais pra cá. Nossa, é grande o troço. Aí. Tá. Ficou. Beleza. Um já foi. Falta o resto. Lasqueira. O que que isso aqui deve ser? Aí se dá pra ir no porta-mão. Abre, tio. Oi, tio. Poxa. Aê. Complicado só pra abrir isso aqui, hein? Aê. Cara. Tem duas caixas muito compridas aqui. Tá, isso aqui. Isso aqui é o conjunto de rodas. Isso aqui cabe aqui. Ah, se ajeitar de botar com jeitinho aqui, eu acho que cabe tudo, né? Tá, isso aqui é aqui em cima. Aê. Cara, como é que eu vou levar isso aqui, meu? Minha nossa. Como é que eu vou levar isso aqui tudo? Cara, essa caixa, será que vai caber aqui nesse comprimento? Bom, na teoria tem a largura do carro. Eu disse na teoria, né? Tá, contanto que não quebre, o carro tá valendo. Ah, isso aqui vai ter que ir no banco da frente. Ah, meio que assim, deitado de lado. Eita, tá começando a dar bug em tudo. Aí, ó. Ah, não tá tão ruim assim, não. Essa porta tá fecha. Lotou o carro. Tá aí, essa caixa aqui das rodas. Eu certo que isso aqui é as rodas. Vai caber aqui, será? Agora, ferrou. Já sei. Eu vou abrir essa caixa. Pronto. Vamos pegar uma por uma. E vamos colocar ali. Esse carro nunca teve tanta coisa dentro. Aqui, ó. Acabei até em cima, ó. Pronto. Isso aí. Se bem que cabe do lado aqui também, né? Cabe lá atrás, ó. É, mais ou menos, né? Pronto. Porta-malo tá fechado. Aqui dentro tá tudo atravessado. Ai, minha, nossa. Tomara que não bugue o carro, né? Não, peraí. Deixa eu olhar isso aqui de fora. Deixa eu olhar isso aqui de fora. Nossa senhora. Tá. Beleza. Vamos cair fora daqui antes que dê o maior bug. E ferre tudo. Pronto. Só no modo de direção. Será que não vai bugar o cinto agora, velho? Não bugou. Tá bom. Vamos nessa. Deixa eu tirar o afogador, né? Ei, ei. Não quero bater. Bom, vamos passar no mecânico. Eu vou pelo... Pelo lado direito dessa vez. Que é mais rápido pra chegar nele. Ah, aqui. Cara, eu vou andar na câmera de fora. Pra ver se eu não vou perder nada. Porque do jeito que as coisas estão aqui dentro... Vai sair tudo voando uma hora. Que lasqueira, hein? Faz parte. Nossa, o Satsuma tá pesado. Tá bem pesado o Satsuma. Aqui eu já estaria a 90. O carrinho tá penando pra andar. Aí, mano. Chegamos no mecânico pra deixar nossas rodas. Ih, ferrou. Ele tá fechado. Eu não acredito. Ha! Que bacana, hein? O mecânico tá fechado. Ah, que azar, velho. Eu acredito nisso. É. Fazer o que, né? Acontece. Vamos vazar daqui. Tenho que fazer se o mecânico tá fechado. Ai! Cadê o ruim? Se eu voltar por aqui... Vai ser mais longo, né? Ah, nossa caixinha de ferramenta. Deixa eu pegar nossa caixinha de ferramenta. Deixa eu tirar o carro daqui, porque senão vem o doido carro verde e dá no meio da gente. Deixa eu tirar a caixinha de fer... Pegar nossa caixinha de ferramenta, na real. Abre a porta, cara. Mais um peso pro carro. Coitado. Tá. Vambora. Manos, eu resolvi continuar pela estrada de chão aqui, porque eu tive uma ideia. Eu vou atalhar pelos treinos do trem. É loucura? É. Posso dar no meio do trem? Posso. Se vou dar, provavelmente. Vai ser uma batida e tanto se o trem nos pegar. Mas, pelo menos, a gente... Corta mais da metade do caminho. Só não sei se meus pneus também não vão estourar fazendo isso, né? É uma coisa pra se descobrir. Ai, ai, ai. Vira. Cadê o ruim? Ah, tô louco pra instalar as peças novas no Satsuma e ver como é que ele vai ficar. Só que vai faltar os pneus, né? O cara tava fechado. Então vai ser praticamente carro... Opa! Opa, tá. Vai ser carroceria e suspensão aqui, os trilhos. Beleza. Vamos entrar devagarinho. Ih, vai dizer que eu fiquei preso. Aí, sai. Tá, vai. De novo. Eita, nóis. Bom, vamos nessa. Torcer pra que o trem não venha. Porque se o trem vier, vai dar muito errado isso. Ai. Ai. É. Sem uma suspensão boa fica complicado. Eu achei que eu ia conseguir passar ali, mas não rolou. Então vou metade na rua assim mesmo. Azar. Vamos acelerar. E torcer pra que tudo dê certo. Olha, consegui chegar... Eita. Consegui chegar aqui e... E... E ficar preso. E agora ferrou. Aê, consegui. Olha, foi bem mais rápido. Arriscado? Foi. Foi muito arriscado fazer isso. Mas foi muito mais rápido que fazer toda essa volta. Bah! Vou começar a talhar. Vou começar a talhar pelos trilhos ali, certo. Quando tiver com a suspensão e as rodas. Pra passar por cima dos trilhos. Vai ser muito rápido. Pra chegar na casa da vovó e fazer as entregas dela. Então... Nossa. Vai ser rápido demais aí. Aê, chegamos na nossa casa. Aê, freia, cara. Finalmente. Isso aí. Vamos começar, então, a descarregar e preparar pra fazer as instalações. Eita. Peguei o bagulho que eu não queria. Ih, ela lavou lá pra fora já. Tá. Vamos já abrir isso aqui. É o nosso capô, né? Bonito por dentro, hein? Bonito por dentro e bonito por fora. Aí, ó. Nosso capô. Já pega isso aqui também. Já abre. Nossa grade. E aí, bonitona. Pega isso aí. Isso aqui deve ser o que? A suspensão? Não, isso não era a suspensão. Isso é... O spoiler. Aí. Deixar tudo separado pra gente poder fazer a montagem direitinho. Cara, ainda bem que eu tirei aquilo lá daqui, hein? Opa. Eita, esse porta-malas é de irritar, hein? Caraca, abre isso. Aí. Bom, as rodas não vai adiantar eu tirar de dentro do carro agora. Então, vou deixar ali, né? Olha aí, que bacana. Todo o nosso conjunto. Todo o nosso conjunto pra fazer a instalação, hein? Muito bacana, muito bacana. Vamos botar aqui do ladinho. Eu preciso fazer uma thumbzinha, né? Não dá pra esquecer disso, né, manos? Também é importante. Só não vou botar as rodas. Aí, ó. Que bacana. Muito bacana. Beleza. Vamos parar de enrolar? Vamos começar a instalar? Só. Onde foi parar a nossa caixinha de ferramentas? Será que ela ficou aqui? Assento. Deixa eu dar uma olhada por dentro. Eita, nóis. E onde é que foi parar a nossa caixinha, hein? Ferrou. Olha lá, ó. Beleza. Vamos abrir o nosso capô. Por quê, né? A gente precisa remover o capô pra poder instalar o outro. Poder mexer na suspensão também, né? E a resta secundária. Bom, isso é uma partezinha que vai ser rápido pra vocês, né? Vamos ao famoso timelapse. Não vou cortar vídeo aqui, senão fica chato. Então, vamos lá. E aí Tchau, tchau. 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 É isso aí, mano. Finalmente terminamos, né? Instalamos a nossa suspensão aí de rali no nosso carro, instalamos o nosso capô, nossa aerofole e a nossa grade de janela traseira aí, tá? Então tá feitas as instalações. Infelizmente as nossas rodas ainda Não estão prontas, né? Porque elas estão aqui no porta-malas O cara estava fechado lá, né? Demorei mais do que o previsto Caraca, isso foi muito demorado Na real, pra fazer Porque começou a escurecer Eu não comecei mais a enxergar nada aqui Enfim Deu certo, tá pronto E agora No próximo vídeo nós vamos partir Pra nossas rodas, fazer as instalações Pedir lá, solicitar Que o cara faça a instalação do nosso Novo aro, beleza? E Testar o nosso carro finalmente na terra Sei que o motor Não está pronto, mas faz parte Isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu e até o próximo